No capítulo do dia 20 de abril, segunda-feira Beto leva o gerente do hotel até o carro e lhe mostra o dinheiro. O gerente descreve os homens que deixaram Pepe no hotel. Seu Inani diz que a Brás vai fazer um churrasco para homenagear Pepe e que Fabiana e Beto estão cuidando de tudo. Duplex vai até a agência tirar satisfação com Bernardo. Duplex parte pra cima de Bernardo que recua e aponta uma arma. Vânia é atingida por um disparo. Fonseca chega à agência e pergunta quem fez o disparo. Tobias acusa Duplex de ter acertado sua noiva com um tiro. Vânia é levada pelos paramédicos. Fonseca manda Bernardo, Beto e Duplex para a delegacia. Fonseca acusa Duplex. Miguel vai à delegacia para falar com Duplex. Furacão em casa aguardando notícias de Duplex. Batidas na porta e Furacão vai abrir e dá de cara com Bernardo que força a entrada. Bernardo diz que ela vai pagar por ter dito que ele esteve lá. Atenção amigos. O resumo da novela Amor Sem Igual é disponibilizado pela Record TV e pode sofrer alterações de acordo com edição realizada pela emissora sem aviso prévio. Não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos para o canal Sérgio Bastos Oficial Crescer Cada Vez Mais. Não esqueça também de apertar o sininho para assistir mais vídeos. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Um grande abraço e fui. Te quero amor, pode crer. Te quero amor, pode crer.